O medo de te perder Você me apavora Faz meu coração aderir Por você longe de mim Juro não sei viver Você me assusta Quando me liga e chora Diz que o nosso amor já passou da hora Que o melhor pra nós É tudo acabar Ninguém Pode separar O que Deus juntou Ninguém Nesse mundo É mais forte que esse amor Você Ninguém Vai poder calar a nossa canção Somos um só corpo e alma e coração Juro não sei viver Você Você me assusta Quando me liga e chora Diz que o nosso amor Já passou da hora Já passou da hora Somos um só corpo e alma e coração Ninguém Pode separar Ninguém Pode separar A nossa canção Somos um só corpo e alma e coração Tanto a você Tanto a você Somos um Somos um só corpo e alma e coração Somos um só corpo e alma e coração Ninguém Somos um só corpo e alma eaisia horas